O número de acidentes de trânsito em importantes avenidas de Presidente Prudente teve aumento expressivo. Por isso, o Corpo de Bombeiros da cidade encontrou uma forma diferente para chamar a atenção e alertar os motoristas. Repare nestas cenas. Impressionam, não é mesmo? Vim ver o que estava acontecendo. Falei, ué, será? Viu o resgate saindo daqui? Complicado, tem que tomar cuidado, né? Principalmente no meio da avenida, assim, né? Serve de alerta. É, serve de alerta. Nessas passarelas, assim, tem que tomar muito cuidado. O acidente parece real, até pela maquiagem feita no ator Bombeiro. Mas tudo isso, num dos locais mais movimentados de Presidente Prudente, faz parte de uma simulação. O objetivo, alertar sobre os acidentes de trânsito na cidade. A gente sempre tem feito campanhas mostrando o veículo batido, para ver como é que fica o veículo após uma colisão. E, na verdade, mostrando aí o carro. Agora a gente mudou. A gente está mostrando como fica a pessoa, para realmente alarmar, impactar, para as pessoas lembrarem disso. E, ao infringir uma norma, ter a consciência de como pode ficar a situação, se ela transgredir uma lei de trânsito. A corporação fez um levantamento, comparando o primeiro semestre de 2015 com o primeiro desse ano. Houve redução. Apesar dessa redução, o Corpo de Bombeiros identificou que duas avenidas em Presidente Prudente apresentam números expressivos de acidente. E essas duas estão bem aqui. A Manoel Goulart e, ali no cruzamento, a Avenida Brasil. Na Manoel Goulart foram 64 registros. Já nesta, a Brasil, por 29 vezes, os bombeiros tiveram que atender os feridos. Em ambas, existem radares de velocidade. O pessoal não sabia ao certo onde estavam os radares fixos e tampouco os móveis. Hoje em dia, o pessoal sabe já onde estão e, geralmente, os móveis ficam no mesmo local. O pessoal, infelizmente, ultrapassa o limite. E, se porventura, acontecer um fator adverso, ele não tem ali o tempo, o reflexo necessário, para poder frear o veículo e evitar o acidente. Ou, se porventura ele acontecer, que ele fosse minimizado. A Secretaria Municipal de Assuntos Viários diz que realiza constantemente trabalhos educativos e que, depois da instalação dos radares, já houve mudança de comportamento dos motoristas. Se você me perguntasse, há um tempo atrás, a que velocidade eu dirigi em Presidente Prudente, eu não saberia se a gente precisar, com exatidão, a qual velocidade. Então, a gente percebe, a gente já tem esse controle, já tem essa preocupação, não só em virtude da autuação, claro que o condutor se preocupa em ser autuado, mas é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento que a gente percebe. É claro que ainda tem aquelas pessoas que não respeitam, que fazem essa prática de diminuir somente onde tem o ponto de fiscalização, infelizmente.